Ei pessoal, hoje eu estou aqui para fazer um vlog e é meu primeiro vídeo no YouTube, então já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, caso você não seja inscrito, então bora lá. E hoje eu estou aqui com a minha prima, fala oi prima, oi, para fazer aquele vlog indo para o Chico. E aí Tira. 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 Aplausos 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 Aplausos